Há alguns que interpretam esse caráter refratário do Bolsonaro de não querer negociar com os setores que formaram a coalizão de campanha dele como um possível caminho para uma democracia plebiscitária via redes sociais. Isso faz sentido? Olha, eu penso o seguinte, o povo brasileiro sempre esteve excluído do processo político. Ele não escolhe os candidatos. Ele vota nos candidatos que a elite lhe oferece. Pela primeira vez com o Bolsonaro, ele escolheu o seu candidato e o impôs aos partidos políticos, o impôs à elite e saiu ganhando. Então, isso já é, de certo modo, uma democracia plebiscitária. Está entendendo? Informal, mas é. É a decisão popular que está valendo. Ora, quem governou plebiscitariamente? Por exemplo, o De Golo. Todo o sucesso do De Golo é o seguinte, quando surge uma dúvida, ele diz, bom, vamos perguntar para o povo. Aí você pergunta o que o povo quer e você faz o que ele mandou fazer. Isso não é uma democracia plebiscitária como regime, mas como uma etapa para a conformação de uma democracia maior, melhor, mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa possível, mas não digo que seja a solução para tudo. Em quem Bolsonaro pode confiar? Bom, ele pode confiar num sujeito que não está no governo, que sou eu. Eu sou amigo dele, eu sou amigo sincero. Eu nunca vou sacanear o Bolsonaro de maneira alguma. O que não quer dizer que eu vou sempre concordar com ele. Pois é, o que faria o senhor retirar seu apoio a Bolsonaro? Só se ele trair a si mesmo. Se ele deixar de ser o homem simples, sincero que ele é, ele se tornar igual aos outros políticos. Mas isso não vai acontecer. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre ele? Essa família simbiótica? Eu não acho excessiva. Eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí institucionalmente. Não só por causa do laço dele. Dá um ministério para um deles? É? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu falei o seguinte, ó meu filho, eu quero que você assuma o ministério. Mas você vai renunciar ao salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho. Você é um sujeito capaz. Você é um sujeito honesto. Vai lá fazer o trabalho. E renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele. É uma ideia. Olha que ele segue o seu conselho. Tomara que siga. Tomara que ponha os três de ministro. Porque os três são pessoas muito sinceras, muito honestas. Mas eles têm uma... Nas redes sociais, eles estimulam um discurso de ódio. Isso é inegável. Como é que é isso? Peraí. Discurso de ódio é quem? O Carlos, por exemplo, que é o mais ativo, ele... A linguagem dele é uma linguagem de intolerância. Por exemplo, nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Por quê? Porque eles são os donos absolutos do discurso. Não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio assassino. Ninguém os superou nisso. Nem os nazistas os superaram nisso. Se você tomar todas as matanças feitas por governos de direita no mundo, não dá 10% do que os comunistas fizeram. Isso é verdade. Então, falar mal do comunismo, isso se chama mal do comunismo de assassino, de monstro, é inteiramente justificado. Porque eles são realmente isso. A sua formulação de que um filósofo, a filosofia de um filósofo precisa explicar a sua vida, assim como a sua vida precisa explicar a sua filosofia. A vida e a obra se explicam mutuamente. Como a sua filosofia explica a sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui contra esses projetos de sociedade, modelos de sociedade, seja socialista, seja liberal, seja qualquer outra. Não tem mais nada. Eu não tenho uma proposta política para oferecer. Nunca ofereci nenhuma. De vez em quando eu dou uma sugestão contra um problema ou outro problema. É isso. É muito curioso ouvir isso de um filósofo que hoje, a cada post, a cada manifestação, pode demitir ministros ou nomear ministros. Eu, melhor, eu não nomeiei ministro nenhum. Não. Eu fiz uma amabilidade. Veles e Araújo são diretamente associados à sua palavra. O Bolsonaro me ofereceu o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura. Eu rejeitei. E achei que era uma questão de educação eu sugerir alguém. Não é isso? São até as pessoas que eu não conheço muito bem. Porque o Veles eu conheci. O Veles de 20 anos antes, os livros que ele escreveu. E o Ernesto eu conheci mal. Eu só li uns artigos dele. Achei que era um intelectual de primeira ordem. Não tem ideia da capacidade política dele. Não tem. Mas achei que era uma pessoa que podia fazer algo. Olha, foi o Ernesto que articulou outras dessas viagens que são sucessos extraordinários. Os Estados Unidos, o Chile, agora a Israel. Mas está indo bem, não está? Sucesso extraordinário eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. Que outro presidente brasileiro fez uma viagem ao Estrela com esse sucesso? Me mostre um. Fernando Henrique Cardoso. Nunca teve esta acolhida. O próprio Lula. Nunca teve esta acolhida. Nunca. Nem o Lula. Mas imagina. O que é isso? O Lula foi chamado de o cara pelo Obama. Era o poder da hora. Era o presidente da hora. Pelo Obama. Sim, outros podem falar. Pelo Trump. Mas você não vê o sucesso pelo que alguém disse, mas pelo que foi realmente resolvido. Pelos acordos feitos. Pela integração. Aí sim, você veja, a manifestação de respeito que o Trump mostrou pelo Bolsonaro não se compara a essa expressão idiota do Barack Obama, que aliás era um idiota. O Barack Obama já foi escolhido aqui o pior presidente americano desde a Segunda Guerra. E não acertou uma. Nada, 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 nada. E agora está aí o Trump tentando consertar, tampar os buracos que o homem deixou. Não é isso? No caso das redes sociais, elas são as minorias barulhentas. Quem decide eleição ainda é a maioria silenciosa? Ainda é a classe média? Olha, eu acho que quem votou no Bolsonaro não foi da classe média, não. Entre os pobres, ele tem... O que foi essa socióloga outro dia, não sei o nome dela, não sei o que, Solano. Esther Solano. Começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil, descobriu que todo mundo bolsonarista e ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não. Eu sabia, eu sempre sou. Eu há 20 anos dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence. Porque a população brasileira é conservadora. Agora, você vê, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida. E as redes sociais vieram a... As redes sociais furaram isso aí. Criaram, pelo menos, uma fragilidade na elite, uma parte da elite aderiu. Então, o povão ganhou a eleição. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam. Ninguém queria ele. Ele tinha que improvisar lá um partido pra ele entrar. Então, ele foi escolhido, candidato pelo povo, e foi eleito em seguida pelo povo. A primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Essa sua predileção, o uso abusivo de palavrões nas redes sociais, é uma maneira de... Como abusivo? Por que abusivo? Porque são... Quem fixa a cota? Hoje, o... Quem diz o que é abuso ou não, seria o emissor ou o receptor? Não, o receptor... Quantos receptores dizem isso? Veja, a audiência dos meus livros e dos meus programas, você vai ver que a maioria gosta. Aparece também um general. Diz, nunca me interessei pelo órgão do Carvalho, mas fui ler e vi os palavrões, fiquei chocado. Diz, ah, no seu quartel, as pessoas, quando fazem cocô, elas dizem, ah, eu vou higienizar o meu órgão com o escritor, coisa ridícula, pô. Além disso, você vê... Mas será que aí não há uma tentativa de atrair, de ter pegada popular, de falar com o povo? Um certo populismo seu? Sim, é um populismo, mas não é um artifício, porque eu sou isso. É, isso é verdade. Eu nunca fui o membro da elite. Eu sempre fui um Zé Mané. E sou ainda. Eu sou um Zé Mané de sucesso. Eu não tenho cargo público. Eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Se eu tivesse emprego, eu teria lascado, porque os caras não teriam que tirar o meu emprego. Então, eu nasci numa família muito pobre. Cresci por meus próprios esforços. Não devo nada para ninguém. E tenho sucesso popular. E eu falo nesses programas, nesses vídeos, eu falo como converso em casa, como converso com meus amigos, como converso com você, pô. O que os seus críticos dizem é que, muitas vezes, esse estilo atiça o ódio. Vou citar Russell, Bertrand Russell, que disse que o amor é sábio e o ódio é tolo. O ódio é deles, não o meu. Tá, mas quando o senhor se manifesta de uma maneira tão enfática... Eles interpretam, veja, eles interpretam o enfático como se fosse agressivo. Não é. Não é de maneira alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Agora os caras pintam. Ele é um monstro agressivo, sangrento, quer matar todos nós. Ele é todo maluco. Ele é um monstro agressivo, sangrento, querido, 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 sangrent